Olá, queridos rapazes do Eterno, temos a abençoa em nome de Oshua Ramachia. Bom, estamos ao vivo aqui para deixar dia 5 de 10 de 2021, 19 horas e 39 minutos. Vamos deixar aqui uma palavra sobre o Dízimo e Ofertas. Bom, essa live vai ficar gravada porque às 21 horas teria uma live com o Moré Fábio Pires no canal dele. Mas eu tinha prometido fazer essa live aqui, vai ser curta, então não posso me delongar muito aqui porque eu vou fazer uma live daqui a pouco. Então você aqui que é do canal, 21 horas no canal do Moré Fábio Pires. E aproveite quanto há tempo, tá bom? Porque depois que não tiver mais, não terá. Porque dizemos essas coisas, porque tudo é muito incerto e nós temos que aproveitar o tempo que nós temos, né? Amanhã pode ser que exista, depois da manhã pode ser que exista, mas nós não sabemos. Então não podemos deixar para amanhã aquilo que devemos fazer agora, não é? Vamos agradecer ao Eterno e iniciar. Vai ficar gravado, então eu não vou poder esperar todas as pessoas entrarem a live porque eu nem avisei desta live aqui. Estou fazendo ela para deixar gravada, tá bom? Então se você está entrando agora ou entrando depois, Baruch Hashem. Vamos orar. Pai, em nome de Shur Mashiach, eu te peço que esteja conosco nesta aula. Pai, fale conosco, nos ensine. Eu peço que esteja comigo em nome de Shur. Todo xére seja repreendido, toda força oculta seja neutralizada. Todo mal cai por terra. Bishem Shur Mashiach. Esteja conosco, Abba Kadosh. Kadosh Baruch Hu, Avino Mokeino. Todo poderoso. Aquele que vive na luz inacessível. Rei dos reis. Aleluia. Bendito é o teu nome, Kadosh Baruch Hu. Fala conosco, fala comigo. Nos ensina. Eu rogo ao Senhor. Rogo a ti, Abba. Em nome de Shur Mashiach. Amém. Louvado seja o Eterno de Israel. Bom, quer trazer me abençoar, já vou para os slides aqui, que eu já preparei aqui por esses dias atrás. E nós vamos iniciar aqui com essa página aqui. Vou capturar a tela. Então, aqui estou explicando a dinâmica de hoje. Tem uma live nove horas da noite. Tá bom? Então, tem que ser rápido aqui, senão não dá tempo. Vamos lá. Bom, eu peguei aqui o livro de Neemias, capítulo 10, verso 37, e eu coloquei algumas cores aqui, para vocês entenderem o que eu quero falar. Bom, vai ser fácil de você entender aqui. Mas vamos ler. Aqui é Neemias. Neemias, 10, 37. As primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda a árvore, o vinho, o azeite, trairíamos ao sacerdote, levar o sacerdote, as câmaras da casa do nosso Deus, os dízimos da nossa terra. Olha, observe. Os dízimos da nossa terra. Aos levitas, pois eles cumprem receber os dízimos em todas as cidades onde há, onde há, lavoura. A live de hoje vai te fazer uns mitos por aí. Mitos. Que é ensinado pelo catolicismo quando disse que dízimo era dinheiro em um dos concílios e quem não dava o dízimo era excomungado. Isso é histórico. Em um dos concílios, se não falo a memória do Trento, mas eu não me recordo exatamente o concílio, concílio e as reuniões católicas para decidir assuntos da igreja católica. Então, dízimo, aqui o livro de Neemias vai trazer informações. Depois eu vou trazer a Torá. Tá ok? Mas por enquanto eu coloquei vermelho aqui. Vamos lá. Onde que está a oferta? Olha aqui. Nossas ofertas. Correto? No hebraico está aqui. Aqui, ó. O terumoteino. Tá? Se você observar, o terumoteino está fazendo referência a esta palavra aqui, ó. Aqui, ó. Terumah. Contribuição oferta. Terumah. Só que aqui está com uma terminação diferente, porque no hebraico, nosso termina com esse nu aqui, ó. Elorreino. Nosso Deus. Tá? Então, essa partícula final aqui significa que é nosso. Então, nossa oferta. Então, aqui, nossas ofertas. Correto? Então, aqui, está falando de terumah. As nossas terumah. As nossas ofertas. E eu também aqui marquei algo interessante quando fala da terra. Veja que está azul aqui, ó. Da nossa terra. É interessante que a palavra terra, em Bereshit, está escrito assim. Bereshit barai lohim et hachamai vieti haaretz. A palavra terra em hebraico, eretz. Fala, por exemplo, quando eu cito a terra do Brasil. A terra da Argentina. Usa-se eretz. Só que aqui, o texto, nossa terra, é a expressão a-a-da-teino. A expressão vem daqui, ó. A da mar. Aqui, ó. Que é solo. Então, os nossos dízimos, dízimos do solo. É dado aos levitas. E aqui, lavoura. Você está dando dízimo de números, lá do banco. Então, o próprio texto aqui de Neemias é bem interessante sobre isso. Está ok? Adamar. É a expressão solo. Porque você fala Adan. Adan. O que é Adan em hebraico? Adan. Vamos botar aqui. Aleph Dalet Men. É sangue. Porque o homem veio da terra. Por isso que Adamar tem tudo a ver com Adan. Que tem tudo a ver com Adan. Entendeu? Do solo veio. Adamar é solo. Então, traduzir terra aqui não seria interessante. Mas, sim, seria os dízimos do nosso solo. É terra no sentido de solo, não de território. Amém? Do solo. Está se referindo ao que brota ali do chão. Por isso que Adamar. E não está Eret. Está ok? Então, Ademateinu. Está escrito aqui. Novamente. Ó. Nossa. Eu não falei que Elo reino termina aqui com num. É nosso. E aqui, a expressão Adamar está aqui. Aleph Dalet Men. Aleph Dalet Men. O Tav e o Num. Traz essa conotação. Ok? Então, aqui, nossa terra. Nosso solo. Aonde é plantado. Então, por isso que está aqui. Aonde há lavoura. Ok? Eu desafio o pastor a achar a mitzinha. Desvadei assalariados 10% dos seus ganhos. Encontre. Você vai passar o resto da vida e não vai achar. Amém? Encontra. Encontre. Depois você vem aqui refutar. Tá bom? Outro ponto que eu acho interessante aqui, quando eu falo do dízimo, a expressão maacer. Maacer. Aqui está u-ma-essar. Maacer é a expressão. E aqui está ha-ma-se. Esse e aqui fica praticamente mudo. Ha-ma-se. Ma-ma-ma-a-serim. Maacerim. É porque esses dois pontinhos aqui, no hebraico, às vezes é mudo, às vezes é um e brevezinho. Por isso que aqui é como se esse e aqui não existisse e ficasse ha-ma-serim. Tá ok? Para quem entende do hebraico vai entender o que eu estou falando. Tá? Então, aqui não. Aqui já pronuncia u-ma-e-ser. Ma-é-ser. Ma-é-ser. Tá ok? Então aqui o som vocálico aí do... Dessa expressão, esses pontinhos, vai variar. Isso não importa muito. A construção da palavra é a mesma. Então aqui você tem o sufixo im. Então aqui você entende. Aqui veja que está dízimo no plural. Não é? Está no plural. Aqui dízimo não está no plural. Enfim. Mas você entende que está falando de dízimo. Evidentemente aqui está com o artigo. Tá? Então você coloca ois. Aqui está o sufixo im. No hebraico é plural. Então é dízimos. Com o artigo definido, ois dízimos. A tradução está aí correta. Ok? Então, análise simples. Então aqui está muito claro. Os dízimos do nosso solo. Aos levitas. Pois eles cumprem receber os dízimos. Em todas as cidades onde há... O solo é de onde há lavoura. Então lavoura vem de onde? Vem do banco? Não. Vem do solo. É de lá que sai o milho. É de lá que sai o trigo. É de lá que sai o feijão. Tá ok? Então a palavra damar já está aqui claramente. Aqui está a da teino ou a de mateino. Aqui. Então você vê que está se referindo a terra. Mas é solo. Os dízimos. Lavoura. Simples assim. Mas você está falando... Ah filho, você está usando nemi assim? Eu peguei esse texto aqui só para mostrar para vocês. A expressão dízimo e a expressão oferta está em um mesmo texto. Então dízimo é uma coisa e oferta é outra. A palavra oferta também está relacionada à contribuição. Pode ser voluntária ou exigida. Como assim? Então eu vou explicar isso aqui. A ter uma... Ela pode ser voluntária ou exigida pelo Kadosh Baruhu. O cheque, por exemplo, se torna um imposto, uma contribuição exigida. Mas isso eu vou adentrar já já. Bom, vamos lá. Segundo slide que eu vou... Eu comecei por aqui. Eu vou... Vou usar aqui. Essa parte aqui. Bom. Aqui está a palavra Terumar novamente. Está ok? Depois eu vou ler outros textos. Deixa eu ver se o pessoal está me acompanhando aqui. Deixa eu voltar aqui. Bom. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo aqui no ABS. Não sei se parou. Então, 9 horas da noite nós estamos juntos aqui com o Mané Fábio Pires. Dá um ok, gente. Se a live está boa. Não sei se está. Dá um alô aí para a gente. Está ok? Vamos lá. Está ok que eu estou sem retorno aqui. Amém, meu irmão? Bom, 9 horas estamos juntos lá no canal do Mané Fábio Pires. Amém? Então, eu tenho pouco tempo aqui para falar. Já para tentar terminar. Ok? Deixa eu ver aqui como é que está aqui. Se está procedendo aqui o som corretamente aqui. Deixa eu ver aqui. Bom, está ok. Então, eu tive que dar um ok aqui. Está normal. Bom, é porque o painel está mudando aqui. Vamos continuar aqui e vamos adentrar de novo aqui. Agora nós vamos aqui nesse ponto que eu abri aqui. Eu vou falar então aqui. Olha só o que está escrito aqui. Êxodo 30, verso... Capítulo 30, verso 11. Diz-se mais... Yahuah a Moisés. Quando fizeres o alistamento dos filhos de Israel para a sua enumeração. Para saber quantos tem. Cada um deles dará ao Kadosh Baruhu. Não é a Moisés, não. Vai dar para o Eterno. Resgate da sua alma. Quando os alistares. Para que não haja entre eles praga alguma por ocasião do alistamento. Verso 13. Dará cada um ao ser alistado meio ciclo. Segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de vinte geiras. Meio ciclo é a contribuição. Está aqui porque eu segui a tradução. Porque a palavra terumar é nesse sentido que é a contribuição ao Eterno. Todo aquele que for... Porque aqui não é o voluntário. Aqui é uma mitzvah. É um comando. Aqui não é uma oferta voluntária. Aqui se torna a contribuição exigida por Kadosh Baruhu. Então não é... Ah, eu quis dar. Não, não. Aqui tem que dar. Lá na época. Tem que dar. E esse valor é pra quê? Vamos entender. Todo aquele que for alistado de vinte anos pra cima. Dá seu jeito. Tem que dar. Mas quanto que seria? Eu vou falar sobre isso. Dar a oferta do Criador. Tá ok? O rico não dará mais, nem o pobre dará menos do que meio ciclo. Quando derem a contribuição para o Eterno. Para fazer inspiração por vossas almas. E tomarás o dinheiro, pra quem disse que não existe dinheiro na Bíblia, da expiação dos filhos de Israel, e designarás para o serviço da tenda da revelação. Para que sirva de memoriar a favor dos filhos de Israel. Esse valor é pra quê, Cunha? Esse valor é para reparos. Reparos que eram necessários ser feitos. Por alguma situação que, vamos dizer aqui, acontecesse com o templo. Há várias ocasiões aconteceram. Então esse cheque, vamos botar aí. Um trabalhador ganhava um ciclo de prata por dia. Vamos dizer, o basicão, hein? Vamos dizer que alguém ganha 50 reais por dia. Então seria 25 reais. Uma vez por ano. Mulheres não pagam, crianças não pagam, homens acima de 20 anos. Os levitas vão buscar esses valores. E esses valores vão ser dados o quê? Para, por exemplo, precisa fazer um candelabro novo de ouro. Então custa caro. Precisa ser feito. Então, vai ser feito a partir desse valor que vai ser entregue. Tá ok? Esse valor que vai ser entregue Vai fazer o reparo. Se precisar mudar cortinas. Vai precisar um carpinteiro trabalhar com a madeira. É pago o valor da diária do carpinteiro. Do construtor. É o pedreiro. Enfim, esse cheque é pra isso. Designado primeiro ao Mishkan. O tabernáculo. Quando o tempo foi criado, esse imposto foi o Moshé que deu, que tá aqui, que eu acabei de ler. Então, vamos lá. Se dízimo é produtos que saem da terra, o shekel é o dinheiro pra se fazer o que com a lavoura não se faz. Então, você precisa pagar um pedreiro. Você precisa comprar ouro. Você precisa comprar material pra fazer a roupa dos sacerdotes. Você não faz isso com a lavoura. Lavoura é pra comer. Então, esse valor em dinheiro era dado pra ir comprar o que fosse necessário ou pagar a mão de obra. A Thalia foi uma mulher que usurpou o reino de Acais. Matou lá todos os descendentes. E o que aconteceu? Eu vou pegar aqui o texto. Então, o que aconteceu? Deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar aqui. O rei repara o tempo. Primeiro, vou usar aqui o Josias já é suficiente. No 2 Cronicas 34, verso 8. No 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, Evelsafã, filho de Azaías, a Manasséias, governador da cidade, e a Joa, filho de Acais, cronista, para reparar e a casa de Arroa, seu Deus. Foi eu que o sumo sacerdote entregaram o dinheiro que se trazia à casa de Elorim e que os levitas, guarda da porta, tinham ajuntado o dinheiro provino das mãos de Manasséias, e Efraim, e de todo o Israel, como também o de todo o Judá. Esse dinheiro foi entregue, entregaram aos que dirigiam a obra, tinham seu cargo na casa de Arroa, para que pagassem aqueles que faziam a obra. Foi o que eu acabei de falar. Ao pedreiro, ao carpinteiro, àquele que mexe com o olho, àquele que mexe com os trabalhos que eram necessários. Trabalharam-se na casa do Senhor para repararem e restaurarem a casa. Então, o Shekel era para isso, tá ok? O Shekel tem esse objetivo para poder fazer os reparos. Na verdade, a Caiva era o pai de Josias, e aqui é o Acazias, tá? Eu vou ler a parte que fala exatamente sobre o Shekel aqui, para não ficar dúvida. Isso aqui, meu irmão, o texto de essa mensagem de hoje aqui, você tem que baixar, porque eu não acredito que fique aí toda a vida. Então, vamos lá. Olha só, eu vou ler. Eu li a mitzvah em Êxodo. Agora eu vou ler como a mitzvah foi cumprida. Capítulo 24 de Segunda Crônicas. Aquele texto lá fala do reparo, mas não especifica. Mas eu vou dizer aqui, olha só. Tinha Joás sete anos de idade quando começou a reinar. E quarenta anos reinou em Jerusalém. O nome da sua mãe era Zíbia, de Berseba. Fez Joás o que era reto perante Yahuá todos os dias o sacerdote Joiada. Tomou-lhe Joiada duas mulheres, gerou filhos e filhas. Joiada era o sacerdote. Depois disso, resolveu o Joás restaurar a casa de Yahuá. Reuniu o sacerdote e o levita e lhe disse, Sai pelas cidades de Judá e levanta o dinheiro de todo Israel para reparar-lhes a casa do vosso Elohim, de ano em ano, e vós apressai-vos nisso. Porém, os levitas não se apressaram. Mandou o rei chamar a joiada do chefe e lhe perguntou, Por que não requereste os levitas que trouxessem a Judá e de Jerusalém o imposto que Moisés, servo de Yahuá, pôs sobre a congregação de Israel para a tenda do testemunho? Está aqui a mitzvah. Está aqui a... Exo 25. Deu rei ordens e fizeram um cofre e puseram do lado de fora. De onde veio o cofre? O cofre que hoje existe, existia lá na época de Yeshua. Você parou para pensar que não tinha cofre no templo? Não existia gasofilaço. Ah, lá no Novo Testamento a viúva está dando gasofilaço. Sim, mas não tem na Torá isso. Quem colocou foi Joás. Mas Joás não colocou dentro. Joás colocou do lado de fora. Está aqui, ó. Deu rei ordem e fizesse um cofre e puseram do lado de fora. Joás não colocou dentro. Lá no Novo Testamento você já vê lá dentro. Hum, que evolução, hein? Já pulou lá para dentro. Não tinha. Esse cofre no templo. Não tinha. Esse gasofilaço. Joás colocou porque os sacerdotes estão demorando em buscar o dinheiro. É um imposto. Para reparar a tenda. Deu para entender agora? Bom, eu acho que deu para entender. Então aqui, fica muito claro aqui, o shekel, ok? Meu ciclo é para a tenda. Um ciclo de prata é 15 gramas. Meu ciclo hoje daria em torno de 16 reais. Se você for calcular 15 gramas de prata. Está ok? Isso é uma média. É uma média que depende da cotação da prata. Eu não sei quanto que era. Bom, devia valer muito mais do que hoje, acredito eu. Mas supondo que fosse 50 reais por ano. Muito pouco, né? Então, quando alguém fala que o dízimo é para fazer a obra de Deus, ele não conhece Torá, meu filho. Ele está seguindo Babilônia. Olha aí como que se faz reparo no templo. É com um shekel. Não é com um dízimo. Como que as pessoas vão parar de falar o que os padres disseram e vão começar a ler a Torá? Porque não estão lendo a Torá. Estão criando mandamentos, na verdade, seguindo a mãe, a Babilônia. Saia dela, meu povo. Amém? Então, eu estou usando Bíblia. Eu não trabalho com o que eu acho. Eu trabalho com o que está escrito. Bom, Deuteronômio 12, verso 6, diz assim. A esse lugar trarei os vossos holocaustos, sacrifícios, vossos dízimos. Está aqui, ó. Dízimos. Vamos lá. A este lugar trarei os vossos holocaustos. Aonde? Eu vou ler o Deuteronômio. Eu estou aqui com a Bíblia aberta aqui. Eu vou ler o Deuteronômio 12. Para a gente entender. Eu posso dar meu dízimo em qualquer lugar? Irmãos, lamento. Eu não quero que isso seja como uma afronta. Eu não quero que isso seja como uma... Mas não tem como eu não deixar de falar o que eu sei, baseado no que está escrito. Eu vou mostrar para vocês que o dízimo não pode ser dado em qualquer lugar. Está na Bíblia. Está na palavra. Eu vou ler aqui e você vai conferir aí. Deuteronômio, capítulo 12. Depois eu vou botar o slide de novo. Amém? E eu estou correndo aqui para dar tempo. Bom, deixa eu ver aqui. Os irmãos estão aí. Eu leio. Está ok. Vamos lá. São esses os estatutos de juízos que... Que... São esses os estatutos de juízos que cuidareis de cumprir na Terra. Vamos analisar o contexto. O que falta nas pessoas é ler e entender o que está lendo. Vivemos num mundo que as pessoas não sabem nem o que estão falando, nem entendem o que falam e não entendem o que lêem. Se você entender o que está lendo, vai muita mentira cair por terra. Esses tempos atrás, estava aí refutando um yalciano que disse que pode comer porco baseado em atos 10. Porque Pedro viu um lençol e mata e come. Ele parou ali e não leu o restante do texto. Despreparo do indivíduo. Porque se ele desce o texto todo, o próprio Pedro está indagando qual o significado. Falta para as pessoas a interpretação de texto. É ler. É ter sabedoria. E parar de usar a Bíblia para ser o bel prazer. Só que ele não leu. Eu tive que fazer um vídeo porque irmãos... Eu também me desculpe, irmão. Ah, meu pai. O pessoal fica vendo um monte de gente e depois ficam me consultando. Assiste 10 Rabinos. Aí não vê segurança no que eles dizem. Aí me consulta. Peraí, irmão. Você quer aprender? Tem mil vídeos aqui. Ou vai procurar alguém que tenha um pouco de senso. Aí assiste o Rabino de lá. Assiste o Rabino de lá. Assiste o Rabino de lá. Aí, irmão Felipe... É só você ler o que ele está lendo. Eu estou fazendo a mesma coisa. Eu estou conferindo. Então, eu acho que as pessoas gostam de ouvir muita gente. Mas não tomam a decisão do que elas... Quem elas querem ouvir. Aí me consultam para eu dar uma explicação daquilo que ela ouviu de terceiros. De outros que eu nem sei quem são. Alguns. Eu respondo. Pelo amor que eu tenho às pessoas. Que eu não quero vê-las na ignorância. Mas tem hora, poxa... Vai ver... Fica lá uma semana assistindo o Ortodoxo. Depois vem me perguntar o que eu acho. Complicado, né, irmão? Eu não vou adentrar isso, não. Mas, enfim. É só ler. É só ler. É só ler. Vamos ler de novo o versículo 1 do 12. São esses estatutos e juízos que cuidareis de cumprir na terra. Que vos deu Yahuah, o Elohim de vossos pais, o Elorei de vossos pais, para possuídes todos os dias que viveis sobre a terra. Cumprires na terra. Destruirei por completo todos os lugares onde as nações que desposassem viram seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os alteiros e depois de toda a árvore frondosa. Deitarei abaixo seus altários, despedaçarei as suas colunas, seus postes e ídolos, queimarei e despedaçarei as imagens esculpidas de seus deuses. Apagarei o seu nome daquele lugar. Apaga o nome dos ídolos. Não pronuncia o nome de ídolos. Aqui. Não fareis assim para com o Eterno teu Elohim. Significa o quê? Vocês não vão cultuar o Eterno conforme as nações cultuavam. Ele vai explicar por quê. Mas buscarei o lugar que Yahuah, vosso Deus, escolher. De todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome e sua habitação. E para lá ireis. Não é em qualquer lugar. A esse lugar farei chegar os vossos holocaustos, que é o texto que eu li. Todos os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, as ofertas das vossas mãos, as ofertas votivas, as ofertas voluntárias, os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Tem só dízimo na Bíblia? Tem só dízimo na Bíblia? Fala para mim, meu irmão. É só dízimo que tua igreja enxerga. Ela não consegue enxergar mais nada. É só o dízimo em dinheiro católico. Faça-me o favor, irmãos. Lá comerei esperante Yahuah, vosso Elohim, e vos alegrareis. Lá. Não é no teu templo aí, meu irmão. Não é na sinagoga messiânica. Lá. Lá onde, Felipe? No Beit Hamikdash, que não existe há dois mil anos. Lá comerei esperante Yahuah, Vasselorim, e vos alegrareis. E tudo o que fizereis, vós e as vossas casas, no que tiver abençoado Yahuah, Vasselorim. Não procedereis em nada segundo o que estão fazendo aqui, cada qual fazendo o que bem interessa os seus olhos. Naquela época, a Moisés está falando. Porque até agora não entrares no descanso, na herança que vos dá Yahuah. O Eterno falou, quando vocês passarem o Jordão, vai ser deste jeito aqui. Olha só o que diz aqui o verso 15. Olha aqui o 11. Então haverá um lugar que escolherá Yahuah, Vasselorim, para lhe fazer habitar o seu nome. E esse lugar farei chegar tudo o que vos ordeno. Vossos locauxos, vosso sacrifício, vossos dízimos, as ofertas das vossas mãos e toda a escolha de vossos votos feito a Yahuah. E vos alegrareis perante Yahuah, Vasselorim. Vós, vossos filhos, vossas filhas, vossos servos, vossas servas, os levitas que moram dentro das vossas cidades e que não tem porção nem herança convosco, guardas que não ofereçam os teus holocaustos no lugar que vires. Mas no lugar que Yahuah escolher, segundo tuas tribos, ali oferecereis os teus holocaustos e ali fareis tudo o que ordeno. E não acabou não. Vamos ao 14. No verso 22. Certamente darás o dízimo. Opa. Certamente darás o dízimo. Aí, Felipe. É, é verdade. Vamos analisar o que é dízimo. Eu preparei um slide para isso aqui. Deixa eu abrir aqui. Está na tela aqui. Eu vou compartilhar para você ver. Bom, peguei aqui na Bible Work. Fica fácil para quem... Pega aí o versículo. Ezequiel 45, 14. Quanto à ordenança do azeite de bato de azeite, cada bato de azeite, Oferecereis a décima parte. Olha só. Décima parte. Décima parte. Décima parte. Décima parte. Décima parte. Dízimo está aqui. Má, 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 É, Sá. Amém? Raiz, Má, Sá. Décima parte. Décima parte do quê? Agora nós vamos voltar aqui na qual eu estou lendo. Certamente darás décima parte. Percebeu? No Ezequiel lá não é de dízimo que está falando. Ali é uma medida. Que é a mesma palavra. Dízimo é uma medida. O dízimo não é a mitzvah. É isso que falta nos intérpretes da lei de hoje. Dízimo não é mandamento. Não, não. Dízimo é a medida do mandamento. O dia que o povo entender isso, vai parar de falar o que os outros estão falando. Vou ler de novo. Amém? Para que o povo entenda de uma vez por todas o que é massa. Acho que não vai dar para esquecer. Certamente darás o dízimo de todo fruto. O que existe aqui? Existe um comando. Existe um comando. Quanto que se dará e o que dará? O comando é a palavra dará. Darás. Esse é o comando. Essa é a mitzvah. Vai dar. Felipe, você vai dar. Eu vou dar o quê? Você vai dar frutos que saem da semente. Dízimo não é a mitzvah. A mitzvah é dará. Tu vai dar. Isso é o comando. Segundo, eu vou dar do quê? Tu vai dar dos frutos. Tu vai dar das ovelhas. Aí sim eu estou especificando o que vai ser dado. Quanto eu vou dar? Décima parte. De cada, por exemplo, tem nove ovelhas. Você ganhou dez. Agora nasceu uma outra. Essa décima aqui é do eterno. Você tem, está com cinco ovelhas. Você não vai dar nada. Estou com seis ovelhas hoje. Você não vai dar nada. Estou com sete ovelhas hoje. Você não vai dar nada. Estou com dez ovelhas hoje. Você não dá nada. Estou com nove ovelhas. Você não vai dar nada. Ah, nasceu outra. Nasceu uma ovelha de novo. Aí a décima já não é tua. Aí você vai pegar aquela e levaria ao tempo. Deu para entender? A mitzvah é o comando de Hashem. A quantidade é a palavra maáser. O comando não é o maáser. O maáser é quanto que vai dar. Quando que o povo vai entender isso, irmãos? Agora me mostra o comando de darás do teu dinheiro. Não tem em nenhuma parte da Bíblia. O que existe é textos que são interpretados. E eu já procurei alguns textos. Eu vou ainda acabar de ler aqui. Que são muito interessantes. Mas tem que ter cuidado. Tá ok? Mas vou ler aqui e depois eu entro nisso. Darás a semente de ano que a ano se recolhe do campo. Perante Yaho, Telorim, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Não é em qualquer lugar que darás. Então, comando. Olha como é uma interpretação de texto. Isso se aprende na escola. Interpretação de texto, meu irmão. Se aprende lá no português. Você não aprende dentro da igreja. Você aprende no colégio. Só que as pessoas não estão conseguindo interpretar um texto. Fugiu da aula. Porque a primeira coisa que o professor diz. Interpreta esse texto aqui. Isso você aprende na quarta, na quinta, na sexta. Você aprende lá no primário. As pessoas não estão sabendo interpretar mais as palavras. Não conseguem interpretar um versículo da Bíblia. Por isso que está cheio de igreja, cheio de heresia. E cada esquina abre uma igreja. Porque as pessoas não têm trabalho de estudar. Não têm trabalho de se aplicar o estudo. É vergonhoso. E isso tudo sendo feito no nome de Deus. Triste a situação do povo. Perante ali, Yaho, Telorim. No lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Comerás o dízimo do teu cereal. Ô, peraí. Está de brincadeira, Felipe? Não, estou lendo a Bíblia. Comerás o dízimo. Ah, peraí. Dinheiro não se come, né? É interessante isso. Dinheiro não se come. Aqui está escrito no verso 23 do capítulo 14 de Deuteronômio. Comerás os dízimos do teu cereal. Do teu vinho. Do teu azeite. Dos primogênitos das tuas vacas. Das tuas ovelhas. Para que aprendas a temer Yaho, Telorim todos os dias. Quando o caminho for cumprido demais. Que não possa levar. Por isso está longe de ti o lugar que escolher Yaho, Telorim. Que ali ele escolheu colocar o seu nome. Quando Yaho, Telorim estiver abençoado. Então, vende-os... Eu vou dar um exemplo simples. De Galileia até Yerushalayim, são cerca de oito dias andando. Eles não andavam à noite. Andavam só de dia, noite perigoso. Então, eles tinham que andar um pouquinho, um pouquinho. Fazer uma tenda e dormir. Andar um pouquinho, um pouquinho. Levava bastante tempo para chegar lá. Imagina levando cem ovelhas. Oh, que distância. Muito distante. Só de Jericó e Jerusalém são 33 quilômetros. Não havia carro de boi. Era pé. Então, se você sai da Galileia, para chegar a Jerusalém é longe. Aí o Eterno está dizendo, olha, você não precisa se matar. Não vai se esforçar tanto. Vou te ajudar. Vende aí na tua terra. Eu quero vender, então, o meu dízimo. Estou na Galileia. O ano foi abençoado. E eu conquistei. E eu tenho que levar para Jerusalém, para o Eterno, cem ovelhas. Não quer dizer que eu ganhei. Se eu estou dando cem, é porque eu ganhei mil. Deus me deu mil. Eu estou dando cem. Não é isso? Simples. Então, o Senhor diz assim, vende. Vende. Está escrito. Verso 25. E leva o dinheiro na tua mão. Tem gente que pega essa parte e diz que vende. E não lê o resto. Me dá uma indignação. Quando eu pego esse tipo de gente, eu não vou chamar de líder, eu não vou ter respeito para o falso profeta. Se você gosta de respeitar o falso profeta, eu não respeito. Eu não tenho nenhum tipo de respeito para aqueles que distorcem a Bíblia. Porque eles pegam esse texto aqui, comem a vírgula, não leiam o texto todo e vão aplicar dentro dos tempos. Isso é mentira quando usam de forma errada. E mentira, coisa do diabo. Então, eu não vou reverenciar falso profeta. Me desculpe. Não vou. Eu não vou ficar aqui fazendo média com falsos. Com mentirosos profetas que enganam o povo. Que estão enriquecendo. E aqui o texto diz, vende e leva na tua mão. Aí muitos eu já ouvi pastores, líderes, lendo essa parte e parando na vírgula. Leva na tua mão, mas só que tem uma vírgula. Eles não leem essa parte. A vírgula ali, engoliram a vírgula. Comeram a vírgula. Vai ao lugar que arma teu Deus escolher. Se eu parar por aqui, eu consigo manipular o povo. Eu posso chegar pra você e dizer pra você, tá vendo? Vende. Traz o dinheiro pro lugar que o senhor separou. Aí eu digo que o tempo que eu paguei o CNPJ, o quadrado que eu aluguei, eu chamo de cava de Deus. Outra mentira. Só que alguém tem que falar que é mentira. Ah, irmão filho, tem pessoas falando que na ignorância tá, mas e eu com isso? O pecado de ignorância é pecado. Por isso se lê a palavra de Deus pra sair da ignorância. O que eu tenho com isso que essa pessoa não sabe? Eu não posso falar que a... Eu não vou justificar quem não é justificado. Porque a Torá não justifica o pecado de ignorância. Sabia disso? Levarás sobre ti o pecado de ignorância. Por isso você deve estudar pra você não ficar na ignorância. Por isso que os líderes tem que ensinar. Por isso que eu falo. Eu gasto três horas aqui fazendo a minha parte. Porque eu não quero morrer devendo as almas dos outros. Amém? Porque isso aí... Essa responsabilidade o Eterno me deu. Então eu tenho que fazer da melhor forma possível. Então olha só. Se eu leio até aqui, acabou. Eu posso falar um monte de heresia aqui. Traga na casa de Deus. Ah, mas algumas pessoas falam assim por ignorância. Então saia da ignorância. Porque vai perecer na ignorância. Na WBU fizeram na ignorância. Foram pra onde? Ah, ah. O Zá tocou na arca e tinha ótimas intenções. Eu tenho ótimas intenções. Foi tocar na arca e caiu morto. Então cuidado. Com Deus não se brinca. Nós temos que ter muito cuidado com isso. E olha só. Verso 26. Só que quando a pessoa é coerente, ele vai ler o verso 26. Então você quer pegar um falso profeta? Vê se ele tem habilidade com a Bíblia. Conversa ao vivo com ele. Vamos ver se ele tem habilidade. Se ele conhece o que ele está falando. Você vai perguntar a um advogado sobre um assunto? Ele é especialista no assunto. Na área que ele escolheu. Área civil, criminal, enfim. Área da família. Ele entende do que ele vai te responder. Ou então ele não é advogado. Agora, um pregador que prega a Torá, que não tem habilidade no que está falando, não pode pregar. Me desculpe. Isso aqui são instruções. Isso não é um livro de quadrinhos. A pessoa tem que ser habilitada nisso. Porque senão vai ser na bobagem. E vai levar nas costas das vidas que está desviando. Isso aí é por isso que eu estou falando. O Tiago diz. Não quereis todos ser mestres. Não quereis todos ser mestres. Porque os mestres vão ser os primeiros em encarar o juízo de Deus. Então é complicado isso aí. Esse dinheiro, dá-lo usar por tudo que desejar a tua alma. Por vaca, por ovelha, por vinho, bebida forte. Eu não vou nem entrar na questão aqui. Eu não vou nem entrar aqui. Está na Torá, enfim. Não vou entrar. E qualquer coisa que te pedir a tua alma. Come ali perante o Senhor. Então, de novo, come o dízimo. Teu Elohim, que te alegrarás tu e tua casa. Porém, não desampararás o levita dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. A fim de cada três anos, darai todos os dízimos do fruto do terceiro ano. Do fruto que sai da colheita. E os recolherá na tua cidade. Então virão levita, pois não tem parte nem herança contigo. O estrangeiro, o órfão, a viúva que estão dentro da tua cidade. E comerão, o dízimo se come. Uma vez por todas, o dízimo se come. E se fartarão, para que a água, teu Elohim, te abençoe em todas as obras que tuas mãos fizerem. Então vamos lá. Vamos entender a questão aqui. O Rabino disse que o dízimo é tributo do reino. Não é. Não é. Você quer abrir uma sinagoga? Faça o que fez lá o Cornélio. Ele doou dinheiro. Eu já li aqui. Lá em Lucas. Capítulo 7. Que a sinagoga de Cafanaum foi construída com oferta. Tanto que os judeus estavam dizendo para Yeshua. Vai lá. Ele é digno. De que tu faça esse favor para ele. Ok? Verso 4 do capítulo 7. Chegando-se a Yeshua, com instância, lhe suplicaram. Dizendo. Este é digno que faça isso, porque amigo do nosso povo, ele mesmo nos edificou a sinagoga. Os anciões dos judeus pediram a Yeshua que curasse o servo do cinturião, porque a sinagoga foi feita com oferta. Oferta. No capítulo 8 do mesmo Lucas, está escrito. Também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades. Maria chamada Madalena, da qual saíram sete demônios. Joana, mulher de Cusa. Procurador de Herodes, Suzana e muitas outras a quais prestava assistência com seus bens. Yeshua era ajudado com oferta. Atos, começa-se com oferta. Voluntária não tem dízimo. Amém? Não há dízimo. Porque o dízimo, ele é específico. Aí você vai me dizer, mas Felipe Cunha, lá no capítulo 14 de Gênesis, fala do dízimo de Abraão, tá? Ali não tinha sido dado a lei no Sinai. E ali são dez pós de guerra. Abraão não ficou com um real. Abraão disse, não, eu não quero nada. Senão você vai dizer que me enriqueceu. Só paga aí os trabalhadores que foram os homens que Abraão levou. E aí Abraão foi. Como Abraão foi o líder da peleja, os despojos seriam dele. Ele passou em Melquisedeque e deixou 10% daquilo que ele pegou na guerra. Que foi feito para resgatar o Ló. Então o Abraão não tem nada a ver com o templo isso. Tem a ver com algo que havia ali com o Melquisedeque. Não sabemos se é um imposto. Não sabemos se foi votivo um voto. Porque eles iam à guerra votar. Tanto que a Torá estimula o voto quando vai para a guerra. Então ali pode ter sido um voto. No caso de Jacob, Jacob, quando foi roubado pelo seu sobrinho, segundo a Midrash, enfim. Dizem que ele estava levando o dote e ele foi roubado porque o sobrinho dele ia matar ele. E não quis matar. Então Jacob disse para ele, já que você não quer me matar, né? Eu sou teu tio. Leva meu dinheiro porque um homem sem nada não está morto. Então ele seguiu o caminho sem nada. Foi sem um tostão, chegou na casa de Labão. E na ida, Jacob fez o voto. Se eu for, tu me guardares, eu vou estar em segurança. Tudo que eu conquistar eu te darei 10%. A pergunta é o seguinte. Para quem que Jacob deu os 10%? Você não vê ele indo a Melquisedeque. Como que ele vai dar para Deus, se Deus não come? Mas você observou que a Mitzvah, quando é dada, o que eu li aqui, está dizendo que a contribuição do Shekel é dada para o Eterno? Sim. É dado para o Eterno, mas quem usa é o sacerdote. Naquele caso, sim, foi dado o Eterno porque a Mitzvah foi o Eterno que deu. No caso de Jacob e de Abraão, não tem nada a ver com a lei do Sinai e com as instruções que o Moisés deu. Então é uma coisa, é uma coisa. Outra coisa, é outra coisa. Quando você chega em Atos 15, os gentios, eles não podem entrar no templo. Então, isso é contextualizar a história. Se você lê, Paulo faz coletas. Eu li aqui, 1 Coríntios, capítulo 16, mas por que que Paulo não pede dízimo? Porque não faz sentido pedir dízimo. Por que não, Felipe? Não faz sentido pela seguinte questão. Primeiro ponto. Primeiro ponto. O gentio não pode entrar no Beit Sharmikdash. Quando Paulo estava em Corinto, o templo ainda existia. Não sei se você sabe, Paulo morreu em 69. O templo foi destruído em 70. Paulo e Pedro morreram e o templo não tinha sido destruído. Então, toda a vida de Paulo envolve o templo. Ele morre e depois o templo é destruído por Tito Vespasiano. Tá ok? Então, o contexto da vida de Paulo e de Pedro, há o templo. Paulo não pode pedir dízimo. Porque não existe dízimo em dinheiro para o judeu. Existe ter uma atse da cá, uma ásia dos produtos. Agora, você não vê uma ásia do dinheiro. Não tem essa mitzvah. Por que não tem? Porque já existe outra mitzvah que envolve dinheiro. Que é o tributo do cheque. Existe também uma mitzvah dos despós de guerra. Existem vários mandamentos. Existe o mandamento que envolve a colheita da terra. Existe o mandamento que envolve o tributo sobre os homens. Mulheres não pagam. É aí que eu te falo. O cheque, então, vou obrigar uma mulher a pagar o cheque? Se é só para os homens? Não! Então, a lei não pode ser usada de forma deturpada. É o que muitos estão fazendo. Eles pegam o versículo de isolados e Deus está falando com o homem e ele quer aplicar na mulher. Você não pode aplicar o que Deus disse para o homem acima de 20 anos para a mulher, irmãos. Estão fazendo uma miscelana com a palavra. Chega um tanto a ser um tanto vergonhoso pregadores que estão brincando com a palavra de Deus. Você pega o homem e você quer para o homem e você quer que a mulher cumpra. Que mundo, hein? É o que nós estamos vendo por aí. Capítulo 16 de Coríntios. 1 Coríntios 16. Quanto a coleta para os santos, fazei também como ordenou as igrejas da galáxia. Como ordenei as igrejas da galáxia. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe da parte em casa, conforme a sua prosperidade vá juntando. Então, aqui fica claro que é um pedido para o Materumar. Então, eles não estão andando para o templo. Porque o gentil aqui, no caso o Corinto, o Tessalônico, o Tessalonicense, eles não têm nada a ver com o Beit HaMikdash. Não? Não. Eles não frequentam o templo sagrado. Porque eles não podem passar da porta para dentro. Se eles passarem da porta para dentro, eles têm que ser circuncidados. Nem Cornélio entrava no templo. Possivelmente entrariam na sinagoga, não no templo. Então, o culto ao templo é exclusivo para ser circuncidado. Não para Gói. E tanto que essa discussão vai se romper em Atos capítulo 15. Porque alguns se introduziram na comunidade, dizendo que os gentils só seriam salvos se circuncidassem. E a comunidade disseram que não. Para ser salvo, não precisa ser circuncidado. Atos capítulo 15. Então, eles não frequentavam o Beit HaMikdash. Porque tudo que envolve o Beit HaMikdash envolve os circuncidados. Isso é contextualizar. Quem falar contra isso está distorcendo. Não podemos aceitar distorções. É a mesma coisa que eu queria falar para um assalariado, que ele tem que pagar imposto de renda. Você vai falar que é um absurdo. Ah, o imposto de renda é acima de tantos mil reais. Vamos dizer, 29 mil por ano. O assalariado ganha 11 mil. Você vai obrigar um assalariado a pagar imposto de renda? É a mesma coisa que você falar para alguém que não tem carro. Pagar um IPVA. Você vai falar, isso é loucura. Por que ele vai pagar o IPVA? É a mesma coisa que você vai falar para um desempregado que ele tem que pagar aquele imposto do INSS. Você vai falar, não, ele está desempregado. Mas é isso que as pessoas estão fazendo. Eles estão colocando a moda, vão-se embora. Só estão pegando o texto de isolado e estão aplicando no povo. Nós estamos falando de mitzvah, de mandamentos. Nós não podemos distorcer a palavra de Deus. Está virando uma coisa feita de se ver. Rabinos que se dizem messianos, dizendo que o dízimo é tributo do reino, sem dar um versículo da palavra, quando o dão, dão distorcendo. É um tanto vergonhoso para nós ver esse tipo de coisa. Então, o que se faz, irmão Felipe? O que Paulo faz. Paulo não está preocupado em construir um templo. A igreja contemporânea. Primeira coisa que um pastor que recebeu a carteirinha quer fazer é abrir uma igreja. Desculpe se é uma crítica, mas eu vou falar. Primeira coisa que ele quer... Ele não quer fazer um culto na garagem dele. Ele quer abrir um templo. Mas por que essa situação? Por quê? Quer ter um templo? Aí lá ele pede o dízimo. Com que autoridade? Quem te deu autoridade para pedir dízimo na igreja? A Bíblia não tem isso. O Cristo vivia de oferta. Você vivia de dízimo? Oh, tem alguma coisa errada nisso. Cristo vivia de oferta. Tanto que Judas tem a salva na mão. Eu não estou falando contra a oferta. Vocês não veem eu falando isso. Eu não falo contra a oferta. Eu não falo contra a de sedaca. E eu também não falo contra o dízimo. Não? Não. Só que quer aplicar o dízimo? Vocês viram os beneficiários lá no capítulo 12 de Deuteronômio? Só os levitas podem receber. Mas quem que pode receber? Capítulo 14. Eu vou ler aqui. No fim de cada três anos tirarás todos os dízimos. No terceiro ano recolherás na tua cidade. Então virão a ti o levita, que não tem herança, o estrangeiro, o órfão, a viúva, e comerão, e se fartarão. O que colhe da terra? Será que não se planta mais, não se colhe mais? Será que é só dinheiro que existe em alguém que come papel? Alguém que come pedra? Não. Eu estou tomando um café. Alguém teve que plantar esse café aqui. Vamos voltar à razão? Hoje eu almocei, mas eu comi arroz. Com frango. Com cenoura. Alguém plantou aquele arroz e aquela cenoura. E alguém criou o frango. Ou a galinha. Brota na parede? Não. Ah, então continua existindo produções. Continua. Você vai pelo interior, você vai vendo plantações, milho. O que eu tenho plantado aqui? Eu tenho algumas coisas aqui, por exemplo. Eu tenho coco. Coco. Eu posso... Deu dez coco. Um eu dou para alguém. Você já fez isso? Já. Já fiz. Agora, se eu plantar tomate, eu colhi dez caixas. Uma, eu dou para quem? Vou aqui no... Aqui no asilo, deixo a caixa lá. No asilo. Olha o tomate para os idosos aí. Márcia. Quer falar de Márcia, meu irmão? Ou quer continuar na mentira? Vamos falar? Ah, tá. Por isso que eu falo. Não vão para a Bíblia. Terrível isso, né? Márcia. Continua. Continua. Plantando. Vamos falar aqui, nossa querida irmã, lá no Mato Grosso do Sul. Renata Graff. Lá tem muitas plantações. Com certeza, se ela tiver um terreno lá e ela produzir, ela vai dar o dízimo. Ela pode, pode. Mesmo não estar no Israel, ela está seguindo o princípio. Mas ela está seguindo o princípio da forma correta. Ela não está seguindo. Mesmo fora de Israel, eu indicaria dar uma árcia. Mas as pessoas falam na igreja de dízimo como se ninguém plantasse mais. Como se todo mundo comesse papel. Será que ninguém planta mais no mundo? Mas estou comendo da onde, irmãos? Agora, irmão Felipe, aqui que nós temos que entender. Quem tinha terra, tinha tudo nessa época. Sabe o que nós geramos valor hoje? Nós moramos dentro de gaiolas. Apartamentos, presos. A riqueza na antiguidade é água e terra. Ninguém come papel. O que adianta você ter prata, ter uma sacola de prata e ninguém quiser te vender? Vou contar uma midracha aqui. Os viajantes chegavam em Sodoma. Eu não gosto muito de contar histórias, mas vou contar essa que vai ilustrar o que eu quero falar. Chegaram em Sodoma. Quando chegaram em Sodoma... Já estou terminando a live porque eu vou fazer uma com o Fábio Pires. Quando chegou em Sodoma... Batiam na porta das casas. Por favor, me dê um prato de comida. Aí o Sodomita chegava. Não tenho, mas eu vou te dar aqui um dinheiro. Vamos supor, vou te dar aqui 20 reais. Vai em paz. Vai se alimentar. Aí ele saía com aquele dinheirinho e rodava a cidade de Sodoma todinha. Ninguém lhe vendia um prato de comida. E o viajante chegava lá com fome. E dava ali uma moeda que não podia ser usado. Aí eu te pergunto o seguinte. Qual valor tem dinheiro no deserto se não tiver água e comida? Hoje nós vivemos num país capitalista. O que vale é nota. Mas o dia que as pessoas descobrirem que dinheiro não se come, o que se come é o que sai da terra, eles vão dar valor a terras. Porque nós não damos mais valor a terras. Vocês lembram da imagem que eu postei aqui de onde eu nasci? Eu quando era criança não queria morar lá. Hoje eu moraria. Lá tinha um poço. A água era de um poço. Eu já plantei, por exemplo, na época que eu era criança, plantei abacaxi. Já vi colheita lá de feijão. A primeira colheita que o meu pai fez, deu 50 quilos de feijão. Plantei o milho. Tinha bananeira, banana. Só que hoje o que vale muito é o dinheiro. Só que você vai no mercado e compra tudo empacotadinho, mas alguém plantou, trabalhou muito e suou pra você ir lá comprar. Só que sempre existiram trabalhadores. Sempre existiu pedreiro. Sempre existiu vendas. Abraão comprou uma gruta pra enterrar a Sara. Foi com dinheiro. Dinheiro compra as coisas? Sim. Depende da época. E depende do lugar. Tem lugar que dinheiro não tem valor. Você pode chegar pra uma pessoa que tem uma terra e querer comprar, a pessoa fala... Não vendo. Dinheiro não compra tudo. Compra ou não? Não compra. Dinheiro não compra tudo. Tá? Então, é muito importante a gente entender que uma aça é isso. Então, vamos lá. Pra terminar. O dízimo é a colheita da terra. Se você tem plantações, a décima parte. Então, dízimo, ficou claro. É uma medida. Uma medida. Dez bois, um boi. Dez galinha, uma galinha. Pronto. Quem, por exemplo, gosta de galinha? Gosta de pintinho? Vai lá e choca os ovos. Aí a galinha bota lá onze pintinhos. É... Ovos. Aí saem onze pintinhos. Um é do eterno. Então, até hoje, você se cumpre essa mitzvah. É a mesma coisa do IPVA. Você não paga IPVA se você não tem carro. Se você ficar cinco anos sem carro, você não paga esses cinco anos de IPVA. Amanhã eu comprei um carro. Aí você paga o IPVA. Você produziu na terra? Produzi. Você dá o dízimo? Não produzi. Não dá. Agora, o problema todo que alguns que vêm na internet falarem de dízimo, eles falam contra o dízimo sem ser nada do jeito que eu tô falando. Eu não estou dizendo pra você não dar dízimo. É aqui que tá a questão. Você tá vendo eu dizer pra você não dar dízimo? Não. Você não tá ouvindo eu falar isso. Se você planta, se você tem boi, se você... Porque tem muitos irmãos que moram em fazenda. Moram em sítio. Ou não tem nenhum crente na roça. Não tem ninguém na roça que sirva a Deus. Só servem a Deus na cidade. Pelo amor do pai. Então, tem gente aí cuidando de galinha. Tem gente cuidando de animais. Tem gente plantando. É ou não é? É. Aquele pé de jabuticaba que você tem, que você tirou aí 50 litros. 10%. Você pode tirar e doar pra uma família. Tem pessoas que plantam e vendem nas suas barraquinhas, nos seus comércios. Você quer dar o dízimo? Faz muito bem. Leva pra uma casa de caridade. Você conhece alguma família que tá precisando? Doa. Você vai tá dando dízimo. Da forma correta. Lembrando, pobres, viúvas, órfãos e estrangeiros. Beleza? Então, eu não sou contra dar dízimo. Quem acha que eu sou contra, tá enganado. Eu sou contra usar o mandamento de forma errada. Eu nunca aceitei dízimo. Por exemplo, a irmã aqui doou na live. Ela não está doando dízimo. Ela tá fazendo a terumar. Eu nunca aceitei dízimo. De ninguém. Tem pessoas que te perguntam, tem. Eu falo, não, não aceito dízimo de ninguém. Agora, se eu estiver passando um momento de dificuldade, e alguém quiser me dar uma cesta básica, eu aceitaria tranquilamente. Claro que aceitaria. Sim, por que não? Agora, a questão toda aqui. A Torá tem que ser usada de forma legítima. Tá um monte de gente por aí. Que se falam ministros da palavra, distorcendo a palavra. Sabe o que eles fazem? Coletam. Coletam. Eu vou falar. Coletam. Coletam. E fica lá na... Tem que abrir o CNPJ pra ter a denominação. E tem lá o caixa. 100 mil. Tem igreja que tem. 100 mil. Teve um pastor que teve aqui que era tesoureiro. De uma das igrejas, não posso citar nome. 400 mil por mês de dízimo. O que entrava no cofre. Peraí. Quais gastos da igreja? Ah, 100 mil. Uns 300 mil por mês faz o quê? Num ano. Eu acho que ainda sei somar. 10 vezes 3 milhões e 600. Por ano. 3 milhões já tirando as despesas. Sendo bem generoso. Lembrando que as igrejas não pagam os impostos. 3 milhões por ano. Faz o que com essa grana? Ver algum irmãozinho que tá morando debaixo da ponte pra construir uma casa? Vocês querem ouvir a verdade ou quer você continuar sendo enganado? Não é dízimo? Não é? Eu não li aqui que é pra ajudar os pobres? Quantas viúvas saíram de debaixo da ponte? Com esse dinheiro que entra? Eu tô falando uma. Tem igrejas aí que são milionárias. Agora, se o dinheiro que é chamado dízimo fosse aplicado conforme a Torá determina, porque não existe mitzvah que não venha do eterno. Só que Yeshua, ele foi severo quanto a mandamento de homens. Não siga mandamento de homens. Quando Malaquias 3.10 fala, Trazei a casa do tesouro, o mantimento, ele tá falando desse feijão que é colhido. Ele tá falando desse milho que é colhido. Ele tá falando dos animais que tinham que ser dados. Então tava faltando comida e tinha gente passando fome. Vamos parar de usar a Bíblia de forma errada. Cadê o pastor que vai chegar aqui e vai falar que eu tô errado? Cadê o padre que vai chegar aqui e dizer que eu tô errado? Não vai aparecer, nunca apareceu um pastor aqui pra falar que eu tô errado. Porque eu tô usando a palavra. Ele pode me odiar, arranjar os dentes. Mas falar que eu tô errado, eles não têm coragem. Só que é lamentável ver, sabe, do jeito que o povo tá indo. A Malaquias 3.10, é, a Malaquias 3.10 tá falando com quem cria boi. Com quem não tava dando cheque. Malaquias tá falando com quem não estava dando. Por exemplo, eu tenho que dar 10 caixotes de tomate. Eu dava 9. Eu tava enganando. Porque a palavra ali pode ser traduzida em engano. Então tava havendo alguma corrupção ali. Tava faltando comida. Faltando a comida, pessoas vão passar fome. Irmão Felipe, nós estamos então na... Nós somos gentios, vamos dizer entre aspas. O que é que eu faço? Eu posso ajudar uma sinagoga? Pode. É voluntário? Pode. Mas não se esqueça dos pobres. Prioridade não é construir igreja. Prioridade no reino de Deus é matar a fome das pessoas. É cobrir o nu. Mateus 25.52. É dar água pra quem tem. É comprar um remédio pra quem tá doente. A prioridade do reino de Deus, primeiro cuide das pessoas que estão necessitadas. Depois vocês querem construir uma sinagoga? Tem um Cornelio aí na cidade, quer construir uma sinagoga? Barulha cheia, não sou contra. Primeiro vamos assistir as viúvas. Primeiro vamos assistir os necessitados. Você pode contribuir? Pode contribuir. Não há problema nenhum. Ninguém tá falando contra Terumar. Ninguém aqui tá condenando alguém que quer ajudar. O que nós estamos falando é as distorções que existem. Não deu tempo de eu ler todos os versículos. Tá ok? Vou tentar aqui em cinco minutos ler rapidinho aqui. Tá ok? Vamos lá. Bom. Vou ler aqui alguns versículos que eu separei aqui do dízimo. Foi o que eu citei. Gênesis 14, verso 20. Já estou entrando já já na live do Fábio Pires. Depois vocês vão lá no canal dele. Bendito seja o Elohim, Deus Altíssimo, Elohim, o Elohim e Eleon, o poderoso, que entregou os teus inimigos nas duas mãos e Abraão deu-lhes o dízimo de tudo. Lembrando de tudo o quê? Que ele buscou da guerra. Tá ok? Que ele buscou da guerra. E se ele desse do dízimo dele, ele daria pra Melquisedeque usar no templo. E com certeza Melquisedeque ia matar a fome de pessoas. Tá ok? Não muda o contexto aqui. Gênesis 28, 22. Então, esta pedra que eu tenho posto como coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Pra quem ele deu dízimo, alguns acreditam, até os rabinos acreditam que ele deu pra Esaú, aqueles presentes que ele deu quando se reencontrou com o seu irmão. Levíticos 27, 32. Quanto a todo o dízimo do gado, do rebanho, e de tudo que passar debaixo da vara, esse dízimo será santo ao Senhor. Vocês não vão encontrar dízimo e a palavra dinheiro junto. Não existe. Eu fiz uma pesquisa aqui na BibleWork. Tá? Não existe. Aqui em Gênesis 14, 22. Vou abrir aqui. Gênesis 14, 22. Eu fiz essa pesquisa. Eu fui pesquisar. Tô falando que eu pesquisei. Tá ok? Não tô falando que alguém me disse. Tô falando que eu fui procurar. Tá ok? Aqui, ó. Vamos usar aqui a BibleWork rapidinho. Já tô aqui saindo, ó. Alguns minutos que eu vou estar terminando. Gênesis 14. Gênesis 14. O verso... É... Verso 20. Ali a palavra Márcia. Tá vendo amarelinho? Tá. Como é que a gente usa esse recurso? Dois cliques. Aqui aparece a palavra Márcia. Tá ok? Bom. Existe um versículo aqui. 28, 22. Vamos aqui no 28, 22. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Outro texto. 28, 18, 21 de números. Aqui, ó. Outro texto. 28, 28, 18, 21 de números. Quando eu dei o duplo clique aqui, não apareceu essa forma. Então, a BibleWork é assim. Deu o duplo clique, aparece aqui essa mesma formação, se tiver em outro lugar. Tá ok? Por isso que eu tô dando o clique aqui. Então, aqui, ó. 27, 32. De Levíticos. Levíticos. 27, 32. Aqui, ó. Palavras tá aqui, ó. Aqui, ó. Começa com A, hein. Shin. Aqui, ó. Aqui, ó. Aparecer outras passagens. Aqui, tá vendo? Passagem é igual aqui, ó. Aqui, ó. Décimo. Aqui, ó. Aqui, ó. Rocher. Mês, aqui, ó. Tá vendo a palavra décimo? Aqui, ó. Vocês perceberam que a palavra é décimo? Te darei o décimo. Décimo é a décima parte. Outra formação. Dei duplo clique. Nesse contexto aqui, não tem a ver com dar. Tá falando décimo mês. Então, pra vocês verem como que... É assim que se fazem as pesquisas. Ok? Décimo dia, aqui, ó. Dez, ó. Ó. Veja que... Aqui, ó. Dízimo. A expressão que usa pra dez, ó. O décimo. O décimo será dado. Aqui, ó. Aqui é a palavra maáser, ó. Você viu aqui, ó. Maáser. Mas aqui... Aqui, ó. O décimo. O décimo será dado. Maáser. A décima parte. Contexto tem a mesma expressão décimo. Então, 14 e 20. Enfim, não dá pra eu falar mais hoje. Amém? Senão, eu vou me atrasar. Mas deu pra perceber que é décimo, décimo, décimo. Então, vocês observam que lá no Jacob, eu vou te dar o décimo. A mesma coisa. Mesmo sentido. A décima parte. Então, você observa que depende do contexto. Então, nunca se lê dízimo isolado. Você tem que ler o que eu ensinei ali, ó. Pra você não ser enganado. Onde tá aqui, pastor? É, é... Que eu tenho que dar o dízimo. Mateus 23, 23. Tem um pastor que grita muito aí na internet. Que ele fala assim... Nós damos o dízimo porque está em Mateus 23, 23. É, tá. Também tá na Bíblia que Exua foi circuncidado no oitavo dia. Que Exua estava comemorando as festas bíblicas. E aí? E como é que faz agora, né? Paulo fez voto de Nazareu. Foi no tempo, pagou o voto. Ah, então só tem o dízimo no Novo Testamento. E quando você vai ver... Eu tenho que ler essa aqui. Gente, 51. Eu vou ler. Tá? É... Mateus 23 pra gente terminar, né? Chave de ouro aqui, ó. Termino aqui. Não vai dar pra dar abraço aí pro pessoal hoje, tá? Ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas. Porque dais o dízimo. Vocês dão a décima parte. Ó. Hortelã. Endro. Cominho. É dinheiro? É o que nasce. Eu tenho hortelã aqui, irmãos. O que que a chuta quer dizer aqui? Vocês dão a... Essas... Esses tipos de... Produtos que saem da terra são muito pequenos. Não é sementes, exatamente. Mas os fariseus queriam mostrar que eram muito dizimistas. Nós damos o dízimo da nossa hortelã. Aqui eu tenho hortelã pronópolis. Então eles iam, tiravam. Ah. Vamos colher todas as folhas da hortelã pronópolis. E nós vamos pesar. Aí a gente vai tirar a décima. Então eles faziam isso. Só que a torna não manda. Mas eles queriam fazer isso pra mostrar que eles eram justos. Por isso que a chuta tá falando do Endro, do Cominho. Tá? E aqui no caso, não tem nada a ver com dinheiro. E nenhuma passagem tem a ver com dinheiro, tem a ver com produtos que saem da terra, ou boi, ou vaca. Tá ok? Ou cordeiros. Então aprenda que dízimo não é mitzvah. Mitzvah é darás. Então aprende isso. Darás do quê? Dos produtos que saem da terra, do boi, da vaca. Quanto que eu dou? Décima parte. Entendendo isso, você nunca mais é enganado. Amém? Então continue fazendo a sua horticeia da caos pobres. Você quer ajudar uma instituição? Você ajude. Você quer ajudar uma pessoa? Ajude. Você tem... Lá no Rio Grande do Mato Grosso do Sul, eles plantam muito. Doem. Amém? Mas, irmão Felipe, eu quero tirar 10% do que eu ganho voluntariamente para o Hashem. Mas primeiro, olhe as classes que são a Bíblia ensina que você deve ajudar. Prioridades. Primeiro, viúvas, mulheres abandonadas. Crianças abandonadas. Um asilo. Prioridade. Não é prioridade construir templo. O único templo que Deus disse que habitaria dentro é o Beit Hamikdash Mishkan. E ele destruiu duas vezes. Amém? Que o Eterno vos abençoe e vos ilumine em nome de Yeshua Hamashia. Então já já estamos juntos. Agradeço a todos vocês que estavam aqui comigo. Um grande abraço. Yahua. Vos abençoe em nome de Yeshua Hamashia. Se quiser baixar essa live, mandar para quem você quiser, fique à vontade. Amém?